Música Os apicultores do Pantanal conseguiram o registro do mel com indicação geográfica. A partir de agora, quem produzir mel naquele bioma, seguindo algumas regras, poderá ter acesso a um selo de identificação. O desenvolvimento da qualidade do mel do Pantanal foi um processo longo que envolveu uma série de pesquisas, entre elas a elaboração de um calendário apícola. Cientistas da Embrapa Pantanal acompanharam as floradas de diversos tipos de plantas para saber quando as abelhas são atraídas. Acompanhe no quadro Janela Rural. Consumidores de mel de todo o país e apicultores da região do Pantanal comemoram. O mel do Pantanal agora faz parte do time dos produtos nacionais com certificação de identificação geográfica de origem, a chamada IG. Ela foi registrada e emitida pelo INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Essa é a primeira vez que uma região produtora de mel consegue a IG. É também a primeira indicação geográfica registrada na região centro-oeste do Brasil. Há alguns anos, a região não era considerada favorável para a obtenção de mel e de outros produtos apícolas em escala comercial. As tentativas resultavam em meis de baixa qualidade, com cores escuras e odores não satisfatórios. Com o início das pesquisas da Embrapa sobre a apicultura no Pantanal, essa realidade mudou. O processo de IG do mel do Pantanal foi iniciado em uma palestra que eu ministrei na Câmara Setorial da Apicultura de Mato Grosso do Sul no ano de 2008. E é o resultado de várias ações da Embrapa Pantanal e de parceiros. Por exemplo, uma das definições primárias era qual é a área geográfica de abrangência da IG, que é o que fundamenta esse processo. Os dois diferenciais é ser produzido na área geográfica delimitada pela IG e ser certificado pela instituição que está regulamentada para tal fim. A Federação de Apicultura e Meliponicultura do Mato Grosso do Sul vem acompanhando esse processo desde 2003. E de lá para cá foram feitos vários trabalhos de pesquisa e levantamento de informações que nós não tínhamos, inclusive, do trabalho das abelhas no Pantanal. Então, de lá para cá, a gente ganhou, na verdade, uma série de informações que se tornaram a base, inclusive, de realizarmos várias ações, inclusive o próprio mel do Pantanal. Para a Federação, o principal objetivo para a busca desta certificação foi proteger e incentivar a conservação da natureza por meio do trabalho com abelhas africanizadas e nativas no Pantanal. A iniciativa permite também agregar valor ao mel produzido em apiários dessa região. As diversas floradas das plantas silvestres da região pantaneira resultam em meis muito diversificados, com sabores, aromas e colorações particulares, bastante procurados pelos mercados nacional e internacional. Como eu sempre falo, é um presente que nós ganhamos e que vai projetar, sim, o Estado até internacionalmente. É o primeiro mel do país com uma identificação geográfica, então isso vai valorizar realmente bastante. E nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós conquistamos, na verdade, até para levarmos o nome, realmente, do Mato Grosso do Sul para outros cantos desse país e até do mundo. Recebem este selo produtos que apresentam uma qualidade única, devido a características naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer. No caso do mel do Pantanal, o grande destaque é a produção aliada à conservação de um bioma único, em que a prática da apicultura pode ser desenvolvida em harmonia com a natureza, auxiliando na sua conservação. O produto de indicação geográfica, no caso, o mel, é uma indicação de procedência. Ele entra no mercado de especialidades. Ele tenta se diferenciar de um produto commodity. Com o produto que for adquirido, o mel do Pantanal, hoje ele é vendido como outro mel, como se fosse um mel com as mesmas particularidades que qualquer mel produzido no Brasil, por exemplo. Quando, na verdade, o que a gente busca é uma especialidade, é um consumidor mais atento aos sinais da sustentabilidade, uma questão dos cuidados com o meio ambiente. Então, é necessário para os produtores que o agrupamento do mel do Pantanal mostre isso para o mercado. balanço, né? Leitura 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 Leitura